É tempo de viver pela Palavra, obedecer aos mandamentos, mas também olhar para a promessa e criar uma esperança no coração e dizer, se Ele falou, vai acontecer se Ele falou que Ele vai voltar, se Ele falou que Ele breve voltará eu vou colocar as minhas vestes e esperar o meu Senhor e dizer Maranata ora vem Senhor Jesus, na Palavra existe promessas queridos, que nós temos que olhar para elas nossos olhos precisam estar enxergando, fala Senhor, ah Senhor, o Senhor voltará Ele voltará, se o Senhor fala, já era, então vamos viver pela Palavra do Senhor se Ele falou, eu vou olhar para a promessa, eu vou me apegar, não o Senhor falou ninguém me tira isso não, o Senhor que falou para mim